Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma Palavra Viva. O tema de hoje, gente, eu coloquei de propósito como tema. O diabo não existe como uma afirmação. Por que eu fiz isso, meu irmão, minha irmã? Porque muitos cristãos vivem como se ele não existisse. E nós temos que conhecer o nosso inimigo. Muitas pessoas eu já vi nos comentários de alguns vídeos que eu faço, que eu coloco algo que eu falo sobre o inimigo, sobre as estratégias dele, algum vídeo desse tipo, a pessoa fala assim, Ah, não, eu não gosto de falar do diabo. Ninguém gosta, meu irmão, minha irmã. Mas é uma realidade e nós temos que conhecê-lo, conhecer as ciladas dele e aprender a combater essa guerra espiritual. E a passagem que eu quero trazer pra você, meu irmão, minha irmã, está em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Meu irmão, minha irmã, sabe o que eu vejo muito que acontece hoje? Nós travamos diariamente uma luta. Nós brigamos, nós culpamos, nós julgamos as pessoas com frequência. E nessa passagem, meu irmão, minha irmã, deixa claro que nós não devemos lutar contra as pessoas, pois há guerra espiritual. Meu irmão, minha irmã, nós temos à nossa disposição a armadura de Deus. Jesus habita em nós. Nós temos o Espírito Santo e nós temos poder e autoridade no nome de Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma informação muito importante, porque é dessa forma que nós vamos combater as ciladas do inimigo. Muitos cristãos, gente, são muitos, vivem as suas vidas como se o diabo não existisse. E esse, de fato, é o objetivo dele, do nosso inimigo. Pensar, fazer-nos crer que ele não existe. Mas ele está aí, criando ciladas a todo tempo para causar dano à obra de Deus aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, além de entendermos que o diabo cria ciladas para o povo de Deus, também nos é dito que existe uma batalha sendo travada. E essa batalha que é travada, nós não podemos ficar alheios. Aqui é dito na palavra, porque é nossa luta. Existe uma palavra aqui que nos chama a atenção. Essa luta é nossa. É nossa. Sim, essa luta depende de mim e de você. Mas, irmão e irmã, Não pensa que você vai ficar naquela luta igual um doido. Sabe por quê, gente? O que acontece? Satanás já foi derrotado na cruz por Jesus. E o que ele faz? A única coisa que ele pode fazer na sua vida. Criar cilada. E se você está verdadeiramente revestido, se você está verdadeiramente em comunhão com o Senhor, gente, ele não pode fazer nada contra você. Você tem que ficar atento, porque nós que abrimos brechas para ele, para que ele crie as ciladas para a nossa vida. Se você acha que está sofrendo algum ataque espiritual, ou através de alguma pessoa, essa pessoa te atacando, simplesmente você se aquieta e manda o inimigo embora. Manda ele embora. Simplesmente manda ele embora, meu irmão, minha irmã. Assuma o poder e autoridade que você tem no nome de Jesus. As pessoas permitem que o mal entre em suas vidas, meu irmão, minha irmã. Por isso nós precisamos policiar constantemente, para que o inimigo de Deus não tome conta, pois ele é inteligente, ele é astuto, e ele fica armando ciladas. Mas, acima de tudo, ele é um derrotado. Quando fala aqui em luta, gente, a batalha, nós vamos ter várias batalhas, mas a guerra já foi vencida. Como eu disse, Jesus já venceu Satanás na cruz. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós teremos batalhas a enfrentar. E nós não podemos deixar essas brechas abertas, para que Satanás tome conta da sua vida, através das ciladas malignas dele. A nossa guerra espiritual, e às vezes, gente, a gente quer mudar pessoas. Meu irmão, meu irmão, uma libertação muito grande na minha vida, sabe qual foi? Quando eu entendi na minha vida que eu não precisava, de forma alguma, mudar alguém. Eu sou incapaz de mudar as pessoas. Gente, isso foi uma libertação na minha vida. Quando eu pensei no meu coração, eu falei, senhor, eu não sou capaz de mudar ninguém. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta você ficar lutando, querendo mudar teu marido, querendo mudar teu filho, porque você é incapaz de fazer isso. Você pode mudar seu marido, seu filho, ou as pessoas que convivem com você, através da sua transformação. E a gente fica brigando com as pessoas. A sua luta não é contra carne e sangue, meu irmão, minha irmã. E é essa a mensagem, meu irmão, minha irmã, que eu quero que fique no seu coração. Você não tem que lutar contra as pessoas. A sua luta é espiritual. E você tem todas as armas espirituais disponíveis para vencer todas as batalhas da sua vida. Eu espero que essa palavra tenha falado o seu coração. Peço que você curta, compartilhe e comente aqui embaixo do vídeo o que você achou desse vídeo. O que isso falou o seu coração? Tá bom? Juntos somos fortes. Me ajude a evangelizar mais pessoas. Até a próxima palavra viva. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, 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 tchau